E aí? Oi gente linda! Como vocês estão? Mais mangá pra vocês aí de casa, aí chegou o dia, na verdade já chegou um pouco mais cedo esse mês, o capítulo 75 do mangá de Dragon Ball Super veio nas páginas da V-Jump, a Super Size, de outubro, e está disponível desde o dia 18, para os fãs do Ocidente, no Manga Plus. Achei que o Klan ia fazer mais drama pra falar que hoje nós vamos falar de Dragon Ball! Não, não, pô, Dragon Ball é um assunto sério aqui nesse programa. Nossa, ok, então vamos falar de maneira séria, porque nós estamos no meio da saga de Granola, que é o último da raça dos... Chira... como é que é? Chugardin? Chiraldin! 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 Chiraldin são os que habitam lá. Pequenininho! Chiraldin! E aquele povo foi destruído por Frieza, e parece que esse último sobrevivente vai reunir todas as suas forças pra se vingar dos Sayajins mais amados por todos os fãs do planeta, não é não, Jeff? É, e aí que tá o maior problema, porque pro Granola conseguir se vingar do Sayajin, ele vai precisar enfrentar Goku e Vegeta, que acabaram de sair de uma treta monstruosa com o Moro, aquele velho bodão que tá no mangá ainda, não virou anime, deve virar em breve, e deu trabalho até pro Kaioshin, não sei se vocês lembram. E aqui tá dando... até aqui tá dando uma briga, não tá não, Ritterman? É, tá dando, né? A gente tem a manifestação dos poderes novos, né? Já há um tempo que o Instinto Superior acabou virando a principal arma do Goku, mas ainda o Vegeta não tinha sofrido aquele upgrade, assim, pra aparelhar os dois, né? E o Vegeta tinha a forma azul bombada, que daqui a pouco o Clayton fala o nome pra vocês, que eu nunca lembro esses monte de nome que eles criam depois da forma, e agora o Vegeta manifestou a forma dele, que é um meio Super Sayajin 3 de pobre, né? Ele só perdeu a sobrancelha. E aí, Carol, o que você achou dessa forma nova? Você acompanha esse mangá de Dragon Ball sua? Não, eu tô aqui pra vocês me convencerem a amar Dragon Ball com vocês. Ah, não, como o Clayton e o Ritterman. Eu também não gosto disso. Então vamos juntar as caras do dragão e desejar que a Carol ame Dragon Ball. Nossa! Eu acho que se for pra fazer ela amar Dragon Ball, tem que ser a saga do Moro. Ah, eu vou falar a verdade pra vocês, faz uns capítulos já que eu tô acompanhando só pra... Tá bom, cheguei até aqui, vamos ver até onde vai, porque a do Moro tava muito mais legal. É, porque tava mais... É, ela tava no final, terminou, né? E essa que é a do Moro, né? A do Moro tinha mais... Eu concordo com a Thaís que a do Moro tinha mais elementos, algumas coisas mais interessantes ligadas ao lore ali, e apresentando coisas novas, né? Coisas que foram apresentadas no Super, por exemplo, o lance dos anjos lá, né? E o Meros, tinha tudo... Quem que é esse cara? E tudo mais. E quem que é esse Moro? Por que o cara tá tanto tempo vivo, né? E tinha o Android 23 lá, o 7.3, 7.3, na verdade. O Android 7.3, que tá vivo ainda, e vai ter alguma participação nessa saga do Granola, a gente ainda não sabe qual, mas ele tá vivo. Provavelmente em algum momento vão trazer ele de volta aí, né? Mas é o começo, vai. Tinha bastante coisa na saga do Moro lá, que a do Granola, por enquanto, tá muito focada nesse lance da vingança dele, né? Então, o problema é que faz o quê? Faz uns cinco capítulos desde que eles desembarcaram no planeta cereal, pra ter esse primeiro encontro. Então, sabe quando você tinha, sei lá, aquelas lutas eternas que duravam uns 10 episódios no anime? Vai ser isso, é. Isso tá no mangá, gente, que em teoria tinha que ser um negócio muito mais sucinto. É, se você parar pra pensar que cinco capítulos são cinco meses, a gente tá cinco meses nessa história, né? É, na verdade foram três capítulos só, pessoal, não foram cinco, não. Só três capítulos. São três? Eu deixo que eles desembarcaram? É, porque teve 7.5, 7.4, é. Porque no primeiro o Goku, eles encontram o Granola, no segundo o Goku luta, e depois agora... O Vegeta tá lutando. É que o Vegeta tá lutando, né? Não, 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 porque o do Vegeta, ele já tinha começado a lutar antes. Tanto é que tinha aquela coisa do... É que eu acho que não dá cinco, assim, se for no máximo quatro, porque a luta não começa exatamente quando eles chegam no planeta, né? Não, verdade. Mas é mais ou menos isso mesmo, tá? Eu acho que não chega a dar cinco meses, não, de treta ainda. Mas é esse que é o problema que o Jefferson falou mesmo, né? Que como é mensal, fica parecendo que tá muito arrastado, né? Pô, e eu parei pra perceber ali o... O Toriyama assina como o escritor da história? Mas desde sempre? Ou a partir de agora? Desde o começo do Super. Ah, é? Nossa, eu nunca tinha reparado. Porque sempre falando do Teotaro, Teotaro, eu achei que ele assinava tudo. Mas ele só assina a arte, né? É, o que acontece é que agora ele tá com... O Toriyama, ele continua assinando lá, mas ele meio que só tá supervisionando, né? Sim, sim, sim. É, eu lembro que a gente já conversou sobre isso. É porque o nome dele tá no papel, né? Tipo, eu nunca tinha reparado nisso. Ah, tem que estar, né? Desde a saga do Moro, que o Teotaro também tá cuidando dos roteiros também, e o Toriyama tá só como consultor, só, cara. Tem que estar. É, o cara tá... Só ele já ligou o modo, ah, não quero mais, não, deixa pra lá. Mas, cara, foi engraçado que assim, antes de eu ler o capítulo, né, caiu na minha mão um gif, né, um gringo que eu sigo lá, ele colocou um gif do Popeye, cara. Pra mim foi o... É a síntese desse capítulo, assim, o Brutus batendo no Popeye, assim, mas batendo muito no Popeye, assim, ó. Batendo, tal, não sei o que. Aí no final, assim, o Popeye tira o espinafre, faz uma gambiarra, toma o espinafre, tomba o Brutus com uma porrada. Cara, eu ainda não sei se eu me surpreendo com esse lance de Dragon Ball, de, tipo, ter essas guinadas de poder tão grandes, assim, no meio das batalhas, né, cara? Porque eu tinha certeza que o Vegeta ia ser uma frente maior pro Granola, e, meu, pra mim não foi nada disso, viu, cara? Na verdade, só ajudou o Granola, foi só sparring pra aumentar o poder dele. Mas eu fiquei com uma dúvida agora, Otá, tipo, você falou que você gostou mais da saga passada, né? Você falou... Mas você tá gostando, pelo menos, das lutas dessa saga? Que eu tô achando tão bonita, pelo menos bonita elas tão, assim, tipo... Não, tão bonitas, mas, assim, é... Eu acho que só os quadros bem construídos ali, pra mim, cansa uma hora, sabe? Porque a explosão aqui, aí tem... Ok, tem uns três quadros gigantes só com uma explosão nesse mesmo capítulo. Então, assim, por mais que esteja bonita, eu acho que realmente dá aquela impressão de ser arrastado, não sei se por conta do que o Jeff falou, de ser, como é mensal, aí a gente pensa que, nossa, são 40 páginas, mas só andou isso da história. Mas, assim, eu gostei mais do humor, porque apareciam mais coisas, tá muito bem desenhado ainda. E aquilo, atualmente, eu não fico mais, assim, ansiosa pra ver, ai, o que será que vai acontecer agora? Porque, né, fala, ah, tá bom, agora eles vão mostrar mais um pouquinho, aí, por exemplo, nesse fechamento que teve o capítulo, já dá pra gente pensar, assim, tá bom, aconteceu isso, ah, o Goku tá levantando, tá? Então, antes de passar por um outro pedaço, no próximo capítulo, muito provavelmente, o Goku vai bater de frente de novo com o Granola. Aí vai ser. Eu ia falar que eu acho que agora, eu acho que finalmente eles vão sentar pra trocar uma ideia, e as coisas vão meio que seguir, sabe? Tipo, essa treta deve acabar no próximo capítulo, assim, eu acho que não tem como o Goku voltar pra lutar, porque eu acho que os caras vão estar andando pra trás só, né? Então, eu imagino que agora as coisas vão pra frente, e aí já tem a deixa, né, do capítulo, inclusive. E talvez antes de falar do final final, eu queria jogar um negócio aqui, e até perguntar pro Clayton e pro Anderson também, o que que eles acharam dessa transformação do Vegeta, desse apoio, né, dele apanhar pra ficar mais forte, eu acho que me lembrou muito videogame isso, parece que o Teotaro gosta de jogar um Dragon Ball FighterZ ali, porque é nitidamente o último boneco, com o Sparking ativado, com o bônus de herói, e ficando forte, só que a vida dele vai caindo, e quanto menos vida, mais próximo da derrota ele vai estar, mas ele ainda vai estar forte, vai ficando mais forte, e é uma pegada muito videogame que eu achei interessante, e pelo menos, ele dá aquela deixa mais racional da coisa, tipo, cara, eu vou ficar mais forte se eu apanhar, mas se eu apanhar muito, eu vou ficar tonto, e vou cair aqui, tá ligado? Não vai dar bom isso aqui, não. É, então... Quer falar, Rita, também? Quer falar? Tá, fala aí, foi. Eu só ia falar que... A coisa que eu gostei desse capítulo é que, finalmente, a gente viu o Vegeta ali aparecendo, coisa que já estava sendo construído desde o primeiro capítulo ali, desde o primeiro quadro dessa nova saga. Gostei dessa parte, mas acho que durou um pouco. É. Porque no capítulo anterior, o Vegeta entrou. Então, beleza, agora o Vegeta. Ah, que aí entra o negócio do papai, que o Anderson falou. Qual que é o... Era o Tsufuru o planeta que o Vegeta treinou, né, Clayton? Qual? O planeta que ele treinou, que o Goku aprendeu o teleporte? Não, não. O Tsufuru-Din era a raça que vivia no planeta Vegeta antes. Qual que era o planeta? Não lembro. É a dos teleportadores lá. Eu também não lembro o nome da raça lá, mas sim. Cara, tem uma coisa que... E Andorau, acho. E Andorau. Alguma coisa... E Andrate. E Andrate. E Andrate. E Andrate. O diretor lembrou a gente. E Andrate. Cara, tem uma coisa que... Assim, me deixou um pouco insatisfeito com esse lance de como o Vegeta evoluiu, que, tipo, ele ficou lá em Andrate pra aprender a separar o Ki dele, a usar de uma maneira especial. Diz que ele aprendeu, sei lá, 50 mil técnicas lá. Enfim. Fez um monte de coisa. E, cara, tipo, ele basicamente não usou nada disso contra o Granal. Foi basicamente apanha, apanha, apanha. Não, peraí que eu vou usar aqui o que o Bills me ensinou. Tá o poder destrutivo Master Blaster aqui. Apanho, apanha, apanho. Fico mais forte. E é isso. E vou enfrentar ele desse jeito. E é uma coisa meio comum em Dragon Ball, né? Ele simplesmente esqueceu alguns poderes, né? Tipo, esqueceu algumas coisas que eles fazem, né, cara? Tipo, porque essa parte de Andrate, pra mim, foi uma das partes que mais me chamou atenção nessa época do Moro. Porque eu falei, pô, finalmente vão tentar diferenciar o Vegeta do Goku. E aí, agora, eles jogaram, tipo, essa diferenciação. Tipo, ah, o Instinto Superior, o Goku esquiva de tudo. O Instinto Superior do Vegeta, que é o Ego Superior, sei lá como é que ficou a tradução. Ego Superior, né? Ficou mesmo? Ego Superior, na verdade, ele não se esquiva, ele aguenta toda a porrada, porque ele é o Ego, o orgulho dele, e tal. E ele nem precisa se esquivar, e isso deixa ele mais forte. Sei lá, eu não fiquei muito satisfeito com essa diferenciação, na boa. Tipo, acho que o Vegeta tinha muito mais pra... Ele tava muito melhor no começo do arco, né? Tava, tava bem melhor, tava, sei lá... Investigando, pensando... Então, ele parecia ser um personagem mais interessante, sabe? Mais estrategista e tal. Agora, a estratégia dele é ficar tomando porrada, mano. Mas deixa eu falar um negócio. Vocês não acharam que o Vegeta tá agindo muito estranho nessa treta? Pra mim, ele tá planejando alguma coisa, cara. Ele não entrou simplesmente na treta pra lutar com o cara. Ah não, com certeza. Isso faz um pouco de sentido do que você falou, porque ele começa a argumentar muito no final, né? Nunca é do feitio do Vegeta, de tipo... Olha, o Frieza também destruiu meu planeta, olha... Tipo, essas coisas que ele falou, tipo, nunca foi do feitio dele. O negócio dele é xingar, bater e apanhar no final, mas... né? Pra mim, tem alguma coisa aí. A gente tem que lembrar também que, apesar dele, no final, ali, ele tá sofrendo um pouquinho pra lutar com o Granola. Ele não perdeu ainda a treta, né? Ele ainda tá no jogo ainda. E, pra mim, ele tá... Desde o começo da luta, desde que ele entrou na luta e que ele falou pro Goku... Luta você primeiro que daqui a pouco eu vou. E isso, pra mim, eu já fiquei de orelha em pé. Eu falei, peraí, tem alguma coisa aí. Ele nunca ia falar isso, tipo, luta aí você que daqui a pouco eu vou. O orgulho dele é, vou primeiro, né? É, exatamente. Vegeta ainda tem o Hakai na carta da manga. Ele usou o Hakai, inclusive, cara. Ele usa uma bola de destruição pra destruir o planeta. Tá lá que ele fala, tudo que essa bola tocar, ela vai destruir. É uma bola gigante de Hakai, assim, que o Granola consegue impedir, né, no final. É, o fato do Vegeta ter ido pra cima daquela... Daquela torre, ficar olhando, estudando e tentando coletar o máximo de informação possível antes de entrar na batalha, chamou muito a atenção, porque não é o estilo dele, né? Ele é o cara orgulhoso e eu vou deitar todo mundo na torrada, que é tudo que eu preciso, sabe? Tipo, isso realmente foi um movimento bem estranho. Tomara, tomara que o que a gente esteja enxergando seja realmente o que vai acontecer e não seja alguma coisa do tipo, pau, caiu, o Goku se curou, voltou pra porrada e vai finalizar. Porque tem outra coisa também. Uma, o Vegeta ainda tem a semente dos deuses dele, ele não usou ainda. Ele usou a do Goku, ele pegou a do Goku e usou a do Goku, só que a dele tá com ele ainda, ele não usou ainda. Na hora que ele quiser, ele come lá, volta 100% pra encher o Granola de porrada de novo ali, né? Já tem isso daí. Eu acho que esse ego superior e o estilo superior, eles funcionam mais ou menos de novo, vou bater nessa tecla. Eu acho que ele funciona de novo como técnicas que são tipo caras da mesma moeda, tá ligado? Um defende e um ataca, um defende e um ataca. Eles estão batendo muito nessa tecla aí e em algum momento o Toyotaro vai juntar as duas ali. Eu não acho que o Goku não conseguiria aprender, ou o Vegeta não conseguiria aprender o instinto superior também, sabe? É que o instinto superior não é só... É tipo, é aquela técnica do punho sem pensamento lá, de atacar sem pensar, só que pra defesa, tá ligado? Tipo, é um absurdo, é absurdamente exagerado o negócio. Só que o do Vegeta não tem nada a ver com isso, né? O Vegeta é o ego dele, não tem defesa, não tem ataque, não tem nada ali. É ele meio que ficando mais forte ali, né? Talvez. Vegeta, o que que é? Bárbaro Tanque e o Goku botou... Bárbaro Tanque e o Goku botou todo XP Index. Todo XP Index. É, mais ou menos isso mesmo. É. É isso, mas aí na hora que eles virarem os irmãos Coragem e juntarem os dois, vai ter o ataque e a defesa perfeita superior. É, eu tenho quase certeza que vai ser isso, cara. Quando fazer o Godita ou o Vegeta aí... Eu espero que não seja isso, porque vai ser muito idiota, mano. Ah, mas Dragon Ball é previsível, cara. Irmãos Coragem total, velho. A gente falou isso, não espere muito Dragon Ball, cara. Às vezes a galera faz umas teorias muito loucas. De novo, o Gohan aqui dos deuses careca, tá ligado? Ah, não, mano. Com uns negócios assim... Essas coisas aí não cabem pra... Esse aí é o meme do Gohan Blanco? Ah, o Gohan... Não, o Gohan Calvo. O Gohan Calvo, o que dos deuses. Ô, Jeff, você tinha comentado naquela hora pra mim, cara. Não, tem a galera que acha que o Piccolo vai aparecer pra lutar e vai resolver tudo. É, não vai. Pera, tem, tem, tem tudo isso, tem tudo isso, cara. E teve um negócio que me surpreendeu, realmente me surpreendeu nesse capítulo, que foi o Granola despertar o segundo olho dele lá, né? Porque você já tinha um olho vermelho, que era o olho direito dele. E o olho esquerdo dele também fica vermelho também no meio da luta, ele meio que dá uma evoluída. Aí ele agradece o Vegeta, né? E fala assim, ah, obrigado por lutar comigo, porque eu vou chegar muito mais forte no Frieza, né? Kakashi faz isso também, cara. E tem o lance também da inteligência artificial, né? Dele lá, que tipo, fugiu na navinha pra fazer alguma coisa também, né? É, então, cara, é esse lance da... Eu acho mais fácil essa inteligência artificial trazer alguma informação relevante pra parar a luta do que o Vegeta e o Goku conseguirem convencer ele, tá? Tipo, eu acho mais fácil, né? Ela parece ser a parte inteligente dos irmãos Coragem ali, né? Então, pra mim faz mais sentido se rolar alguma coisa. Mas eu espero mesmo que não fique entre daqui a pouco o Goku virar o bobão bobado e resolver a parada na porrada, entendeu? Tipo, sei lá. Podiam dar alguma coisa a mais, né? Algum crédito que seja pro Vegeta. Porque se você parar pra pensar, o Granola, ele não é o verdadeiro vilão dessa saga, né? Apesar do arco chamar arco do sobrevivente Granola, né? Ele é um retardatário ali, né? Ele vai ser... Ele é o cara iludido que tá sendo enganado ali pelos realmente os verdadeiros vilões, né? E que eu acho que talvez não cheguem nem ser os verdadeiros vilões, porque eles estão falando muito do Frieza também nessa fase, nessa saga, e talvez o Frieza ainda apareça nisso aí também. Então, eu acho que tem muita coisa pra rolar, né? Eu acho que até o final do ano, até o ano que vem, quando sair o outro filme, né? Do Dragon Ball, eles vão acabar linkando essa saga com o próximo filme, né? Na minha cabeça vai funcionar assim, essa saga vai durar até o lançamento do próximo filme no cinema, porque o próximo filme do cinema a gente já tem a informação que vai ter um timeskip, então talvez o mangá também tenha um timeskip pra próxima saga do Dragon Ball Super. Ih, timeskip! Segura aí, vai ter timeskip, com certeza vai ter, cara. Iiii, timeskip! Com certeza vai ter. A ferramenta mor... Tá saindo o Goku e o Vegeta não envelhecem, né? Então, timeskip é pra matar o Kuririn, de novo. Pro bem ou pro mal, né? Ah, tá, acho que eu queria falar alguma coisa, não? Já passou o time. Já passou o time. Eu acho que antes da gente finalizar, de repente, era legal a gente falar da questão justamente do encerramento do capítulo, né? Que aí aparece os três irmãos ali, né? Os antagonistas de fato, que é o Oiro, o Maki... Eu sempre esqueço o nome dessa galera. Mas aí fala, não, então agora a gente vai em direção ao nosso objetivo, tá aqui o radar das esferas, a gente vai atrás das Dragon Ball, e aí? Pra quê, né? O que eles querem com essas Dragon Ball aí? Mostra deles, que você pega duas e já faz o negócio todo acontecer também. Ah, é, né? Se for... Esqueci esse pequeno detalhe, que se for a deles é mais rápido ainda. Eles... Certeza que eles não vão pedir nada relacionado ao Freeza, e com certeza eles também não vão pedir pra esse lutador mais forte de todos, porque... Eles não são serial jeans, não tem como sacrificar a vida, né? Talvez pedir pra arrumar o Android que tá com eles. É o 7.3 lá, né? É. Mas o 7.3 já tá sendo reformado, né? Já tava sendo restaurado lá, cara. Eu acho que não. Mas eles com certeza... Eles vão pedir pra trazer o céu de volta, o Metal Cell. Ah, para. Eles vão pedir o mapa pra encontrar o Broly, vocês vão ver. O mapa do Maroto. O mapa do Maroto pra encontrar o Broly, vocês vão ver. Inclusive foi legal porque o... Só isso aí é informação, na verdade, fora do capítulo. O Toyotaro, ele deu uma entrevista, né? Considou uma entrevista recentemente, coisa de duas semanas atrás, falando sobre algumas coisas do mangá. E o pessoal perguntou pra ele se o Goku já era o cara mais forte ali. Ele falou que ele não chegou nem no Bills ainda. Que tem pessoas muito mais fortes que ele, que o Bills, o Whis e o Daishinkan são muito mais fortes que eles ainda. Ele não chegou nem no Broly, né? E que o Broly é mais forte que o Goku também. Sim. No mangá. Então, tipo... Porque o Goku ainda tem um caminho muito longo pra percorrer ainda. Eu falei, olha só. Mas, cara, sendo bem sincero, se o Goku fosse o cara mais forte do universo, já o mangá já tinha acabado. Porque ele não ia ter com quem ele tá, né? Então, era só tipo o Deng. Acabou. Vem. Pois é. Ficou esse gancho do Frizz ainda que o Broly... O que que é? Ainda querer Broly pro exército dele. Então, acho que um só vai reaparecer, o outro vier junto também. Cara, ele não falou que ele queria o Broly pro exército dele. Acho que não, mano. Acho que nem... Acho que se o Frizz aparecer na frente do Broly, ele vai virar patema. O gancho que ficou foi que o Frizz falou que ele precisava de um outro parceiro pra ajudar ele. Sim. Ele nunca falou que era o Broly, cara. E que provavelmente os caras transformam o cooler em canônico, inventem alguma coisa aí, enfim. Pois é. Metal. Mas nunca foi... Mas nunca foi o Broly, nunca foi citado. Eu acho que ele também não se juntaria ao Frizz, então. Também acho que não. Tem isso daí. Ainda mais com a menininha lá, que eu tenho esquecido o nome dela. Mas o Frizz viraria um patêzinho, um patê crime. Eu acho que o próximo capítulo, as tretas já acabam, vai voltar de novo pra um bate-papo. Pra um bate-papo. Aí vai ficar alguns capítulos de bate-papo, porque eles vão ter que desenvolver essa trama de alguma forma, que o Matá falou, né? Se não ficar só nisso daí, vai ficar ruim demais essa saga aí. Mas se não entrar os bate-papos que nem foi no Moro lá, que tinha os capítulos de porrada aí... É que o Moro tinha muito mais bate-papo do que... Do que o final do filme, Broly, o Frizz quer o Broly sim. Quer o Broly longe, cara? Não, tá viajando. Tá viajando a maionese. O Broly é incontrolável. Quando ele mata o pai do Broly, acabou qualquer chance dele ter o Broly no exército dele. É, ele fica uma hora dando bicuda no Frizz lá no filme lá, velho. Enquanto os caras prendem a fusão. Eu acho que assim, só pra me acompanhar. É, pra me acompanhar aqui no... Não, não, não. Eu vou sair daqui, não. Dragon Ball, tô convencidíssima. Muito bom, muito bom. Então ele vai sair daqui e vai dar uma saga do Moro. Agora falando sério, se fosse pra falar assim, ó, Carol, comece Dragon Ball, assista a fase, a primeira fase Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ballzinho. Mas eu gosto de Dragon Ball, gente. Eu amo Dragon Ballzinho. Dragon Ballzinho, eu assistia até o... Eu assistia tudo Dragon Ballzinho. Então, é isso aí. Se você não gostar de... Mas quando eu tinha 15 anos. Então, mas se você não gostar de Dragon Ball por isso daí, cara... Ah, foi ontem. É, foi ontem, então. Dois anos atrás. Eu achei que você tinha 14. Como é que você faz de conta que você tinha 15? Não, eu... Eu, sério, muito fã de Dragon Ball, gente. Olha aí. Eu não vim aqui pra falar mal de Dragon Ball. Não se preocupe, eu gosto de Dragon Ball. Uhum. Muito bem. Eu acho que depois dessa, me resta perguntar pra vocês, de caso, o que você está achando esse arco do Granola. Prefere o do Moro? Acho que o Granola vai dar conta do recado. Deixa pra gente aqui nos comentários. Exatamente. E lembrando aí que a gente... Você está vendo a gente no YouTube? A gente também tem nossas lives na Twitch. A gente grava esse programa na Twitch. Então, segue a gente na Twitch. Aqui, Nico Mans. Príncipe da Proteína do meu lado. TV Reiter Man aí embaixo. E Carol Licks ali no cantinho também. Tem a Raposa Vic e o Ricardo Corraia também nos bastidores. Então, segue todo mundo e acompanha todo mundo. Tem muita coisa boa lá. Verdade. É gracioso só pra ver o Sucrilhos Jim chegando. Tem que ter. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais também. Um forte abraço pra você que assistiu a gente. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.